É a Jéssica Souza e Amanda Nathanry no Passinho da Bailarina Tô lançando um passinho bem fácil de aprender nessa batida envolvente Quero ver você fazer, chama todo mundo pra fazer essa dancinha Quero ver geral fazendo o Passinho da Bailarina Junta as mãozinhas, dá uma rodadinha Junta as mãozinhas, esse é o Passinho da Bailarina Junta as mãozinhas, dá uma rodadinha Junta as mãozinhas, esse é o Passinho da Bailarina E aí Amanda, já entrou no clima? Eu já! Então agora vamos chamar todo mundo pra dançar com a gente 3, 2, 1, vai! Tô lançando um passinho bem fácil de aprender nessa batida envolvente Quero ver você fazer, chama todo mundo pra fazer essa dancinha Quero ver geral fazendo o Passinho da Bailarina Junta as mãozinhas, dá uma rodadinha Junta as mãozinhas, esse é o Passinho da Bailarina Junta as mãozinhas, dá uma rodadinha Junta as mãozinhas, esse é o Passinho da Bailarina Junta as mãozinhas, esse é o Passinho da Bailarina Junta as mãozinhas, dá uma rodadinha Junta as mãozinhas, esse é o Passinho da Bailarina Junta as mãozinhas, esse é o Passinho da Bailarina Junta as mãozinhas, esse é o Passinho da Bailarina